Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É o urício. Olha lá. Na HW. Ó, lá onde tá o laser. Tá vendo? Tá lá. Olha que lindo, cara. Tá vendo? Viu, Douglas? Não, não viu. Manda uma laser. Ó, lá onde eu coloquei o laser. Tá vendo? Olha lá, Douglas. Olha pela câmera pra você ver. Olha lá, viu? O corpo dele tá lá. Ok, urício. Urício porcupine. Brasileiro porcupine. Mas soube, abre? Ele soube, abre. Olha lá, ó. Macaco. Olha lá, ó, Paulinho. Troca o laser. Ah, beleza. Na mesa. Ah, já vi, já vi. Que tal o laser teu? Opa!